Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Hoje viemos trazer mais um instrumento que vai ajudar na detecção de falhas em componentes do motor, que é essa canetinha aqui. Ela é um detector de campo magnético. O que ela faz? Todos os componentes do motor que geram campo magnético, através de LEDs, ela indica se o componente está funcionando ou não. Então eu vou mostrar aqui rapidamente. Ela tem um botão aqui de duas fases, botão 1 e botão 2. O botão 1 é para campo magnético de baixa intensidade e o 2 é um campo magnético de alta intensidade. Ela tem esse botão azul aqui, que aciona a luz de inspeção para locais escuros. E aqui, através dos LEDs, eles oscilam se o componente tiver campo magnético. Funciona com duas pilhas, pilhas palito e a sequência eu vou mostrar para vocês aí no carro, ela é em funcionamento. No teste, como o motor está ligado, eu não vou conseguir falar. Então vocês vão observar que eu vou testar na bobina do carro, nos bicos injetores e no alternador. Vocês vão ver que vai acender aqui a luzinha vermelhinha indicando que está funcionando o componente. No caso, se tiver um componente defeituoso, não vai acender. Você vai saber que é aquele componente que está com defeito. Isso aí facilita em componentes que a gente pode testar esses componentes sem ter que desmontar. E com isso a gente ganha tempo, tá? Então acompanha na sequência aí a continuação. E com isso a gente ganha tempo. E com isso a gente ganha tempo. E com isso terminamos o vídeo. Espero que tenham gostado. Essa canetinha aqui eu encontrei no Mercado Livre. O preço dela foi R$ 150 e poucos reais, mais o frete. Quem gostou aí curta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus. 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 Obrigado.